E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um teste aqui do P-Gear utilizando o V-Gate iCar Pro, ou seja, o OBD2 que a gente utiliza para o carista. Acompanhe! Então galera, nesse vídeo aqui vou estar falando um pouco sobre o OBD2 utilizando aqui no P-Gear, tá? No meu caso eu vou estar utilizando o iCar Pro, que é da marca V-Gate, e eu utilizo normalmente para o carista, tá? Então eu faço modificações VCDS com esse aparelhinho. Então é um adaptador OBD2, tá? Então você conecta ele na porta aqui embaixo no carro. É um aparelhinho bacana, tem uns vídeos no canal aí falando da parte de VCDS e normalmente eu conecto nessa região. Olha galera, já conectei, ficou tudo colorido ali, então já está funcionando. Então depois de estar conectado ali galera, o V-Gate iCar Pro, que eu utilizo com o carista, eu tenho aqui instalado o meu P-Gear, tá? Vou estar ligando ele aqui, só segurar o botãozinho aqui na lateral, 3 segundos, Bluetooth já ativado. Então ele está na ventosa, bem simples, só que o ideal é deixar ele nessa posição, beleza? Lembrando que o P-Gear é somente isso, esse aqui é uma dashcam que eu tenho aqui no meu carro. Desbloqueando o meu celular, tenho aqui o aplicativo P-Gear, tá? Clico aqui, ó, para conectar o P-Gear, ó. Ele vai conectar no Bluetooth aqui embaixo, porém eu tenho a opção aqui do OBD, tá? Então eu localizo aqui, ó, ele vai estar conectando. No caso, o OBD aqui é o Android V-Link. Aí pronto, ó, já conectou. Então galera, aqui eu tenho a temperatura do motor, tá? E o RPM. Aqui no Virtus, a temperatura está ali no canto, tá? Deixa eu tentar colocar aqui. Vamos ver se temos a opção aqui no... A opção de carro. Vamos ver se eu tenho a opção aqui da temperatura, tá? Vamos ver a bússola. O líquido de arrefecimento. Que seria essa, ó. Aqui está dando 90 graus e aqui no P-Gear está dando uma diferença, 87, tá? Mas bem, está bem próximo aí os dois. E o legal é a parte da rotação aqui no canto, tá? Então ele tem um pequeno delay, mas ele tem a rotação ali, ó. Ó, quase 4.000 RPM e agora ele reduziu. Então é bem interessante essa parte. E um outro ponto legal, voltando aqui no P-Gear. Eu vou voltar aqui na parte do Go. Clicar aqui no Mystery. Acho que é assim que se pronuncia. Eu vou na primeiro no Panel Mode. E eu tenho aqui, nesse aqui, ó. Ele mostra que está conectado no OBD. Só que ele só mostra aqui a parte do RPM e da temperatura, tá? Ele não mostra em outra parte aqui desse layout. Clicar nessa posição aqui, ó. Para estar deitando ele. Vamos ver se eu tenho alguma outra medição. Ó, eu não tenho, tá? Então só mostra aqui também. Vou voltar aqui. Clicar aqui novamente. Escolher a opção Video Mode. Essa opção é bacana. Eu tenho o RPM aqui. E tenho a parte da temperatura. Então é bem legal, viu? Tem os dois aqui. Então conforme eu estou acelerando aqui, ó. Ele vai aumentando ali para mim. Então é bem interessante. Então o OBD 2 a gente consegue estar fazendo essa parte de comunicação, tá? Está conectado. Então é interessante. É um parâmetro a mais aí. Não sei se isso influencia nos tempos, né? Como um todo. Mas fica essa opção aí para quem quiser estar usando aí o adaptador. No meu caso, o V-Gate iCar Pro. Junto com o P-Gear e o aplicativo. Então fica bem completinho aí. Beleza? Eu vou fazer um teste aí e mostrar para vocês. Vou fazer um teste aí. Legenda Adriana Zanotto Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Foi o vídeo demonstrando o V-Gate iCar Pro, ou seja, o OBD2 que a gente utiliza para o carista, para fazer atividades do VCDS, junto com o P-Gear, tá? Isso é o aplicativo. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto